Olá, boa noite. Está no ar o Redação TVE desta segunda-feira, 3 de junho, e nós começamos falando sobre o impacto das enchentes no sistema de transportes do Estado. Mais de 13 mil quilômetros de estradas foram atingidas pelas cheias, e o custo de reconstrução estimado chega perto de 10 bilhões de reais. O cronograma de obras para a recuperação da malha rodoviária gaúcha foi anunciado hoje pelo governador Eduardo Leite, que fez um balanço sobre a catástrofe. As chuvas impactaram 403 trechos de estradas gaúchas, afetando aproximadamente 8.400 quilômetros de rodovias estaduais e 5.200 quilômetros de rodovias federais. Até o momento, dos 228 trechos bloqueados em estradas estaduais, 163 já foram reabertos, enquanto dos 175 trechos interrompidos em estradas federais, 145 já estão em funcionamento novamente. Entre os parâmetros definidos como prioritários estão o tempo de deslocamento causado pelos bloqueios parciais ou totais, a população afetada, o impacto na economia local, na rede de saúde e o volume diário de veículos. A gente observa, naturalmente, a necessidade de restabelecer o fluxo, por conta da necessidade logística de cada uma das regiões. E quando a gente olha para essas prioridades de restabelecimento, a gente olha não apenas o fluxo, o volume diário médio de veículos, mas também, como eu disse, o quanto aquele trecho, aquela rodovia é relevante para acesso de pacientes a hospitais regionais, enfim. E por isso a gente estabelece uma ordem de prioridade. O restabelecer o fluxo é importante, mas além disso a gente busca também fazer melhorias. Por isso que a gente já faz uma análise ali de obras para resiliência, que em alguns locais vai envolver, por exemplo, fazer recapiamento total de uma rodovia, ou recapiamento de trechos inteiros, bastante expressivos, recompondo não apenas o trecho que foi rompido, mas também qualificando a rodovia, porque pela chuva, um dos maiores inimigos do asfalto é a água. Então, essa umidade, essa chuva constante, essa rodovia recebendo essa precipitação tão forte vai ter possibilidade de aumentar trincas e consequentemente abrir buracos para poder garantir ela em condições de conforto e segurança para os usuários. Não bastará recompor a ponte, vamos ter que evitar que se abram novos buracos e não apenas tapar os buracos existentes. 6 milhões e meio de pessoas estão afetadas. Para minimizar os impactos das enchentes nessa infraestrutura das rodovias e restabelecer o tráfego, a restauração completa da rede viária estadual vai exigir um investimento de 3 bilhões. No entanto, para implementar melhorias significativas visando prevenir futuros transtornos, estima-se que serão necessários recursos na ordem de 9 bilhões. São 30 os trechos tidos como prioritários e em processo de viabilização das obras. Além do que nós estamos fazendo pelo contrato de conserva, que mantém, se posso chamar de normalidade, que é o tapa-buraco, a conservação da rodovia, estas 30 obras agora, o corpo técnico todo, tanto da Secretaria de Reconstrução como da CELT, estão focadas para que possamos liberar os editais para a contratação no edital eletrônico. O governo ainda informou a publicação de editais destinados à reconstrução de oito pontes afetadas. 95 rodovias e pontes possuem ainda algum tipo de bloqueio. Também foi anunciado o contrato com a empresa que vai ficar responsável pela construção da ponte sobre o rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. As oito pontes, elas são pontos críticos porque as estruturas existentes, elas ou caíram ou precisam ser substituídas. E em todos esses casos, a gente avaliou junto com os municípios a execução de desvios também, né, onde há possibilidade. Então, nas próximas semanas, além da desobstrução dos pontos que ainda tem algum tipo de bloqueio, a gente vai trabalhar também nesses pontos onde tem essas pontes que foram de alguma maneira afetadas para que essas comunidades, elas tenham pelo menos algum tipo de desvio para chegar entre o destino inicial e final que eles habitualmente estavam trabalhando. Os planos vão ser embasados em estudos conduzidos pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, visando aumentar a resistência contra eventuais inundações. Importante, porque realmente são muitos prejuízos. O governo gaúcho ainda está fazendo um levantamento para saber qual será o custo total dos projetos de reconstrução do Estado. Mas um estudo divulgado pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul estima que vão ser necessários entre 110 e 176 bilhões de reais para recuperar a infraestrutura perdida. Esse valor é maior do que o total de despesas por motivos climáticos das últimas três décadas somadas. Quem traz mais detalhes é o vice-presidente de Economia da FederaSul, Fernando Marquete. Fernando, seja muito bem-vindo ao Redação TVE. Como foi conduzido esse estudo? O que ele levou em consideração? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Obviamente, esse estudo tem toda a dificuldade de ser desenvolvido que vocês citaram aqui, com relação aos dados ainda não disponíveis. A gente usou, então, para fazer essa apuração, uma avaliação do que seria o volume de estoque de capital. O que considera-se saneamento, transporte? E aí, transporte é rodovia, ferrovia, aeroporto, tudo que está relacionado. A parte do setor elétrico, saneamento e telecomunicações. Isso se chama de estoque de capital. A gente fez uma avaliação do que seria esse volume de estoque de capital disponível no estado do Rio Grande do Sul, nas regiões mais afetadas, e se fez um cálculo do quanto poderia ter sido comprometido. E, com a base nesse cálculo, se fez algo semelhante ao que o governo anunciou hoje, que se avaliar o que seria o valor para reconstruir o que foi perdido e o que teria que ser reinvestido já com algum tipo de inovação ou ajuste tecnológico para melhorar a condição de sustentabilidade daquilo, ou efetivamente permitir que não voltasse a haver um problema onde simplesmente reconstruir não sanearia o problema. E ficou claro agora com o que aconteceu. No paralelo, nós dizemos... Desculpa, por favor. Não, se quiser concluir, eu já ia aproveitar para perguntar sobre a projeção que se tem também, que esse estudo fez, sobre o PIB do Rio Grande do Sul, porque a gente vinha bem com uma perspectiva de crescimento em torno dos 4%, mas, claro, que a gente vai trazer impactos. O que vocês estão projetando no momento? Perfeito. Só complementando a resposta anterior, o que a gente fez adicionalmente foi avaliar cases internacionais. Cases semelhantes, onde eu... Por exemplo, o Katrina, muito citado ultimamente, que foi uma avaliação de quanto se desenvolveu, quanto foi o investimento necessário para recuperar áreas onde houveram eventos extremos da natureza. E se fez esse cálculo para chegar nesse padrão. Com relação à economia, nós estimamos uma perda de 5 pontos percentuais no crescimento do PIB do Estado. Isso, na prática, vai resultar numa queda na economia do Estado de 0,77% é o nosso cenário base, podendo, num cenário mais extremo, de maiores dificuldades ainda serem apuradas, chegar a um 2% negativo. Mas, ressalto que isso significa deixar de crescer uns 4,30%, que era a nossa projeção anterior, que era a projeção de crescimento da economia do Estado. Então, se esperava o Estado crescer na hora de 4% e pouco nesse ano, um bom crescimento, eu diria maior que o Brasil. E a gente vai perder esse crescimento e entregar um pouco de queda. Porque a gente veio numa base negativa do ano passado, o agro passou por uma seca. E também o setor industrial sofreu muito no ano passado. E a gente vai cair em cima dessa base já negativa. É uma redução muito grande, realmente. Vai gerar um empobrecimento para o nosso Estado. A queda só para junho, queda esperada para a arrecadação do ICMS, por exemplo, pode ser 60%. Isso mostra também como a atividade econômica está sendo impactada. Por que você avalia que o cenário empresarial especial de acesso ao crédito também está muito complicado? O que vocês mais ouvem dos empresários com quem vocês conversam e a quem vocês representam, claro? Existe uma preocupação com relação a como essas empresas vão responder ao pós-evento. E essa preocupação, obviamente, todo mundo que está relacionado ao canal de empréstimo tem uma preocupação, seja porque será que a empresa vai responder da mesma forma como respondia antes? Ela vai ter capacidade de gerar caixa e pagar as suas contas como pagava antes? E, adicionalmente, muitas das garantias que até então protegiam um crédito junto a um banco, por exemplo, foram tomadas pela água, foram prejudicadas pela água, algumas estão embaixo da água, ficaram embaixo da água, ou foram levadas, dependendo da região. Então, essa é a preocupação que existe com o setor de crédito. Mas eu diria que tem um alento nessa história toda, que todo esse investimento que a gente fala em reconstrução, ele, de alguma forma, tende a trazer um efeito secundário, não necessariamente para cada uma das empresas que foram mais afetadas, mas no contexto da economia como um todo. E isso pode vir, e existem muitos exemplos internacionais nesse sentido, a vir a permitir que depois, e desde que exista um movimento orquestrado de recuperação, investimentos adequados e bem geridos, pode vir a ter uma recuperação na economia como um todo, obviamente, dentro de uma janela de tempo que é deslocada desse momento agora, onde a crise e o impacto econômico é mais sensível. Está certo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Ficamos todos na expectativa para que os empresários possam se recuperar também mais rapidamente, porque, claro, isso vai ajudar toda a economia a girar e os empregos também a serem mantidos. Muito obrigada ao vice-presidente de Economia da Federação, que conversou com a gente, Fernando Marquete. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. E a Trensurb ampliou hoje, em quatro horas, o horário de circulação dos trens entre as estações Novo Hamburgo e Matias Velho, em Canoas. A operação da trilho humanitário ocorre agora das seis horas da manhã às oito horas da noite. Os esforços para ampliar horários e trechos continuam, mas a retomada total, incluindo estações e trilhos até Porto Alegre, pode demorar até o final do ano. Bilheterias fechadas e catracas sem cobrança de passagem. No primeiro momento, o trem funcionou das oito da manhã às seis da tarde. Hoje, o horário foi ampliado em quatro horas. Abriu às seis da manhã e o encerramento é às oito da noite. A Erika é de Portão e trabalha em Sapucaia do Sul. Ela voltou a pegar o metrô em Novo Hamburgo na sexta-feira. Como a espera foi grande na semana passada, hoje ela saiu mais cedo. Tem que ir até outra estação e esperar mais 35 minutos, mais 40 minutos. Então, já dali em duas horas, você sai antes de casa para tentar chegar no horário do trabalho. E às vezes ainda não chega. É que os intervalos entre as viagens estão em 35 minutos e tem troca de trem. Entre Novo Hamburgo e a estação Unicinos, em São Leopoldo, o mesmo veículo que vai volta no trilho. No outro sentido, há trens parados, pois foram tirados do pátio em Porto Alegre antes do alagamento. Só agora a água baixou. Sexta-feira nós começamos a entrar com a limpeza e etc. Hoje nós já temos condições de acessar o pátio com a frota. Nós temos que trazer 36 trens que estão lá na via elevada. E então nós vamos assim retomando a nossa atividade mais normal, ainda que nesse trecho específico entre Matias Velho e Novo Hamburgo. Nossa prioridade agora é retirada dos trens e levar para as oficinas, etc. fazer manutenção nesses trens e poder aumentar a frota e diminuir o tempo de espera. Uma medida provisória do governo federal destinou 164 milhões de reais para a recuperação inicial de trilhos, subestações e estações. Essa operação emergencial possibilitou o deslocamento de trabalhadores e muita gente que precisa, por exemplo, de atendimento médico. O seu Rui vai ao hospital de São Leopoldo, onde mora, mas por enquanto precisa ficar na cidade vizinha com a filha. Ainda tem que esperar lavar a casa, esfregar, tirar toda aquela sujeira e depois tem que esperar secar, pintar, colocar tudo em condições de higiene para voltar, né? Porque não tem como voltar para uma casa infectada, né? Andar de metrô de novo dá um sentido de normalidade à vida. Mas pela janela ainda se vê que o caminho dos gaúchos pós-enchentes é longo. Agora já abaixou, né? Mas a gente vê o rastro que a água deixou. A gente só vê entulhos, entulhos e entulhos na beira da faixa, na beira da calçada. Isso vai levar anos para reconstruir, né? As estações da Trens Urb também estiveram até 27 dias alagadas. A meta agora é de metro a metro do trilho do trem ampliar os serviços até a estação Farrapos, em Porto Alegre. Já o trecho dali até o centro da capital depende de investimento e principalmente de questões técnicas. As subestações são muito específicas para trens, né? Os equipamentos são importados, né? Tem uma fábrica específica na Suíça que faz esses conversores de energia. Eles estão em processo de fabricação para uma encomenda e nós queremos ver se esta encomenda pode ser redirecionada para a Trens Urb. Assim como estamos buscando, junto aos outros operadores de trem a nível nacional, né? De equipamentos, etc., que possam ser cedidos para a Trens Urb, vendidos, alugados. Dentro de uma normalidade, se a gente não conseguir antecipar, né? Receber esses materiais, seria para o final do ano. Mas se nós conseguirmos, né? Emprestado, alugado, enfim, com outras operadoras, equipamentos que possam adiantar o nosso cronograma, nós estamos buscando. Para a Lorena e o namorado dela, o Idelmo, que ficou ilhado em Eldorado do Sul, o trem, mesmo indo só até Canoas, possibilitou o reencontro. No final de semana, ela ajudou na limpeza. Em cinco anos, foi a primeira vez que eles ficaram tanto tempo longe. Esse é o reencontro, né? Depois de um mês, muito bom, ele está bem. E ajudando as pessoas, graças a Deus, eu consegui vê-lo de novo. E depois de um repique, o nível do Guaíba voltou a baixar esta tarde. Neste momento, está em 3 metros e 60 centímetros na estação Gasômetro, exatamente a cota de inundação. Com a chuva desta segunda, a régua de medição chegou a atingir os 3 metros e 83 centímetros, gerando novos transtornos, principalmente na zona sul e no centro da cidade. Felizmente, baixou boa notícia, principalmente para aqueles que tentam, de algum jeito, recomeçar. É o caso dos moradores das ilhas aqui em Porto Alegre. São dezenas de famílias morando de forma precária e passando dificuldades no entorno de uma das principais rodovias do estado. Às margens da BR-290, nas proximidades do quilômetro 98, dezenas de barracas improvisadas servem de abrigo para moradores das Ilhas do Pavão e das Flores. Todos por aqui perderam as casas na enchente. Neste puxadinho de lona, dorme a dona Margarete e mais sete pessoas. No entorno, galões de água, alguns objetos que foram possíveis salvar, pilhas de roupas doadas e alguns cachorros, dos quais ela não abre mão. Se levar para o abrigo, a metade dos bichos somem. Os bichos mais bonitos somem. Então, não vai para o abrigo, não. Quando a água baixar, se o governo me der um lugar seco para morar, eu vou morar. Aí eu saio daqui. A dona de casa reclama da falta de um banheiro químico, já que a peça foi instalada em outros acampamentos. Faz isso que nós temos aqui, nós não temos banheiro químico. As crianças, as mulheres têm que estar fazendo xixi num baldinho e jogar no banhado. Há poucos metros, outra família vive em situação igualmente precária. A Jussara e o marido dela vivem da reciclagem. E essa Kombi aqui, ó, era bastante utilizada para o trabalho deles. E hoje, a Kombi está servindo de casa. Uma casa improvisada, onde mora ela, o marido, os dois filhos e mais quatro pessoas da família. Jussara, vamos ver aqui conhecer o teu cantinho, que foi improvisado, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui virou a nova moradia da Jussara. Como é que vocês fazem para se ajeitar aqui nesse espaço tão pequeno? São seis pessoas. Sim, e eu boto os colchões todos um do lado do outro e nós dormimos tudo junto. Sofriu muita umidade? Sim. Jussara recebeu a visita do irmão e da cunhada. Abrigados na casa de amigos em Porto Alegre, eles também perderam tudo com as cheias. É que a gente sempre tem que levantar a cabeça, minha irmã. Os filhos nossos, nossa família está junto com nós, entendeu? E isso que é o mais importante, isso é importante. O resto não tem que correr atrás, não adianta. Além do apoio da família, Jussara também conta com a solidariedade de outras pessoas. Hoje, ela recebeu a doação de fraldas, papel higiênico e absorventes. Em meio a tantas dificuldades e incertezas, ela e a dona Margarete têm em comum o desejo de recomeçar. Vai dar certo, se Deus quiser, né? Eu fico em qualquer canto, Deus, uma vez que não pegando água, que der para plantar um pé de alface, para mim já está de bom tamanho. Estou com vontade de ir embora daqui. Se tiver um lugar para mim, eu vou embora. E vai ter. Eu não quero mais ficar aqui. É verdade. E chegou a hora da previsão do tempo. Amanhã o dia vai ser de sol e frio, com chance de geada ao amanhecer. Mas pelo menos vai ter sol, né? Para quem está precisando limpar suas casas. Vamos ver a previsão completa, então, no mapa. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco e frio avança pelo território gaúcho, garantindo tempo firme e provocando nova queda nas temperaturas. No sul, na campanha e na serra, há possibilidade de geada logo cedo. E o sol predomina entre poucas nuvens, mas não aquece muito. Variação entre 7 e 18 graus na capital. Em Pelotas, os termômetros vão dos 4 para os 17. E em Dom Pedrito, mínima de 5 e máxima que não deve passar dos 14 graus. E os primeiros levantamentos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado indicam que as perdas parciais da produção agrícola foram os principais prejuízos identificados pelos produtores rurais gaúchos com as enchentes. A soja está entre as culturas mais atingidas. Para comentar um pouco esses dados, a gente vai conversar agora com o Célio Alberto Colli, engenheiro agrônomo da Emater, que está aqui novamente. Boa noite, antes de mais nada. Conversamos recentemente, né? Falando sobre o que se tinha de informação quando as águas ainda não tinham baixado. De lá para cá, o que mudou? Vocês conseguiram visitar algumas propriedades, principais perdas? Então, aproveitar para fazer um apanhado, resumir as principais perdas na agricultura gaúcha e o que vocês viram com a água baixando. Bem-vindo. Boa noite, Dalva. Obrigado. Quando começaram as chuvas, a gente estava em Toro de Serena, 76% da área de soja tinha sido colhida, 82% de milho. E de lá para cá, hoje, no fechamento da semana, a gente conseguiu fechar com 94% da área de soja colhida. Só que a gente tem esse período de chuvas, né? Essas áreas colhidas, a qualidade do produto, deterioração, umidade, brotamento. A gente teve perdas, assim, bem importantes dentro dessa cultura. O que a gente percebe dentro desse processo todo aí? Claro que não foi tão ruim, porque a gente já tinha um grande percentual, tanto de milho, de soja, de feijão, feijão primeira safra, todo colhido. O arroz também, né? Segundo o IRGA, 84% já colhido, né? A gente percebe hoje que o maior problema que nós vamos enfrentar agora, para frente, vai ser a parte de solos, né? Da recuperação, ou seja, a gente teve um percentual, aí vamos supor que se a gente for fazer um cálculo rápido, usando as culturas de verão, soja, milho, as olerículas, a fruticultura, né? Tirando, com exceção do arroz, a gente tem quase 10 milhões de hectares de área plantada. E, de alguma forma, mais ou menos, as chuvas, elas causaram impactos, né? De erosão de algum grau, mais ou menos, onde nós vamos ter áreas, assim, que vão ser enviáveis, o cultivo. Teve o carregamento total da área... Camada mais fértil do solo, superficial. Superficial, até áreas, assim, com camadas, a área mais norte do estado, né? E outra questão também que agravou um pouco, agravou, porque justamente a gente tinha 76% da soja colhida e o grande, uma grande percentual das áreas descobertas, né? Então, o grande desafio, se a gente for analisar, talvez, o maior ou menor impacto, nós vamos ter em torno de 20% dessa área toda, as áreas com algum grau de dano. Cerca de 20% das lavouras, então, tiveram o solo bastante afetado. Como é que se recupera isso? São ações de longo prazo? Quais são as principais iniciativas que a Imater está tomando para apoiar esses agricultores na retomada? Pois é, nós estamos finalizando os levantamentos, né? Vão estar divulgando em seguida. E ainda essa semana vão estar sendo divulgados. O que a gente percebe? Que teve impactos diferentes, né? Teve aquelas áreas que teve o carregamento total, teve áreas que teve problema de fertilidade. Então, o que vai ser... Nessas áreas, de maneira geral, fazer uma correção, uma correção de solo, através de fazer uma análise e, a partir daí, fazer todo um planejamento dessas áreas de fertilidade, outras áreas. A gente tem áreas que a gente precisa até de obras de estrutura, com tratores, para tu remover solos. Então, teve áreas de remoção de solo e teve áreas que teve solo depositado. Então, a partir de agora, o que o pessoal está fazendo? Está começando... Quando se organiza um pouco mais essa possibilidade de acessar, quando as famílias estão, de alguma maneira, mais estabilizadas, nessas regiões, Vale do Itacoari, uma boa parte da Serra, os técnicos conseguem, junto com as famílias, acessar essas áreas e começam a mapear. Fazer um planejamento. Dá tempo de recuperar até a safra plantil, a safra de inverno, por exemplo? Algumas áreas, sim. Outras áreas vão ser impossíveis, assim, nesse exato momento, serem recuperadas. Então, o desafio é um pouco isso. O desafio é retomar essas áreas para começar o planejamento das culturas de inverno, aveia, trigo e, depois, culturas subsequentes. E quais são, hoje, as principais reivindicações dos agricultores que foram diretamente impactados? Do que eles precisam para que possam continuar o seu plantio com uma certa estabilidade financeira? A gente sabe que foram anunciados alguns subsídios, não sei se você quer comentar, se é suficiente. O que precisa para que a gente possa ver a agricultura retomando com força? Bom, teve algumas medidas aí das questões das renegociações, prorrogação das dívidas dos empréstimos anteriores e agora tem uma nova linha de crédito para a Pronaf e Pronamp que é justamente para investimento, para novas atividades. A questão é que a Emater, nós estamos à frente disso, fazendo, primeiramente, apresentando um laudo, nessa portaria 835, ela aponta ter perdas na infraestrutura produtiva, em que envolve máquinas, equipamentos, solos, galpões. A partir de um laudo, onde aponta perdas acima de 30%, o agricultor pode acessar esse investimento. Então, nós vamos ter, como eu apontei, nós vamos ter diferentes fases, diferentes formas. Aquele agricultor que ele teve perdas na infraestrutura consegue repor, ou galpões, etc. E também aqueles casos que são mais extremos, onde você tem que justamente fazer essa recuperação desse solo. Então, essas são as linhas que estão sendo disponibilizadas para a questão do meio rural nas atividades produtivas, que a gente vai colocando, então, nesse sentido, no PRONAF, o PRONAF e o PRONAMP, especificamente, agora, que seriam os agricultores, os PRONAFianos, com renda até 500 mil, e o PRONAMP, que seriam os médios produtores. Certo. De um setor tão importante para a economia do Rio Grande do Sul. Obrigada por trazer essas informações atualizadas. Ótimo trabalho. E até a próxima. Conversamos com o Célio Alberto Colli, ele que é engenheiro agrônomo da Emater. Boa noite. Obrigado, Dalva. Obrigado. Sempre à disposição. E as iniciativas solidárias da comunidade cultural têm novas atrações nesta semana. Amanhã é a vez do Sarau Elétrico, que segue ajudando as vítimas das enchentes. O tradicional evento de prosa e música, que acontece nas terças-feiras, às 8 da noite, vai garantir auxílio para a editora e livraria Taverna. A empresa perdeu parte do acervo e todo o mobiliário. Escritores e diz por ela vão debater no Sarau da Casa do Bairro Bonfim, em Porto Alegre. E a canja musical fica por conta do cantor e compositor Jay Silvano. E assim encerramos o Redação TV de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às seis e meia. Obrigada e boa noite. Obrigada e boa noite.